Tenho-te um ódio fatal e bem alto vou jurar Tenho-te um ódio fatal e bem alto vou jurar Hás de pegar todo o mal que me tens feito passar Hás de pegar todo o mal que me tens feito passar Peço adeus conclusão que te fecha sem carinho Peço adeus conclusão que te fecha sem carinho Arrestadinha por chão com a merda do caminho Arrestadinha por chão com a merda do caminho E Deus permita, Deus queira, que por essa vida fora E Deus permita, Deus queira, que por essa vida fora Não encontres a maneira de sussugar uma hora Não encontres a maneira de sussugar uma hora Amor, não tenhas deseio, isto foi desabafar Amor, não tenhas deseio, isto foi desabafar Tu sabes que não te odeio, eu sei bem que hás voltar Tu sabes que não te odeio, eu sei bem que hás voltar Quando se gosta de alguém, o amor é cego e brutal Quando se gosta de alguém, o amor é cego e brutal Se não quisesse bem, não te feria tanto mal Se não quisesse bem, não te feria tanto mal